O que eu percebo nas escolas é, existem alguns critérios para que os pais, para que os responsáveis por crianças façam escolha pelas escolas. Seu critério pode ser diferente do meu, mas você tem um critério e eu tenho outro. O critério existe. E o que eu percebo hoje é que tantos pais, eu vou chamar de pais, os responsáveis pelas escolas, tantos responsáveis quanto os próprios gestores das escolas ainda não se atentaram para perigos modernos que têm que estar incluídos na pauta, que são mais urgentes. Então, assim, você precisa, por exemplo, ensinar, qualificar, capacitar toda aquela rede que atua, que lida com criança, seja para identificar sinais de violência, identificados os sinais, o que eu faço, com quem eu falo, de que forma eu falo, é por WhatsApp que eu vou avisar o diretor da escola? Ah, não, mas eu já falei com o meu supervisor. Eu conversar com esse supervisor basta. O que eu sinto falta, Bia, é de um protocolo. Entendi. Na verdade... Que vale para todas as escolas. É. E, na verdade, a maioria das escolas hoje está entregue a Deus. Seja o que Deus quiser, na hora a gente vê. É o famoso, na hora a gente resolve. Então, assim, muitas vezes... Vai ter que acontecer alguma coisa para alguém fazer alguma coisa. Quantas vezes a gente ouve isso, eu acredito que seja mais comum lá fora do que aqui, treinamentos em casos de incêndio. Ah, se os alarmes tocarem, o que a gente faz? A gente não é ensinado. É melhor se começa a pegar fogo, dando um exemplo que é muito mais possível, né? Ah, se pega fogo, é melhor eu subir na mesa ou eu deitar no chão? Uhum. É melhor eu pegar o elevador ou eu ir de escada? Uhum. Eu lembro que logo quando teve a tragédia da Boate Kiss, logo assim, na semana seguinte, nos meses seguintes, eu percebi uma preocupação muito de todo mundo de começar a tentar para saída de emergência, tem extintor, não tem. Eu, a primeira vez que eu fui para o cinema, comecei a olhar, saída de emergência ali, ali tem barra, ali tem travão de pânico, ali não tem. Passado um, dois meses, ninguém nem mais lembra. Uhum. Então, assim, voltando na questão das escolas, as escolas não estão preparadas para lidarem com diversos dos problemas modernos que acontecem, desde a escola pública, seja ela municipal, estadual. Ou as particulares também. As particulares, muitas vezes as universidades, entendeu? E a gente precisa, primeiro, levar alguém que conheça quais são os problemas possíveis, porque muitos dos problemas as escolas sequer sabem. Então, como é que você vai identificar? Ou negam. Sequer sabem ou negam. E aí, muito importante você falar isso, Bia, porque olha que problema grave. Na medida em que uma escola identifica, por exemplo, que ela tem um professor que abusou sexualmente dos alunos, o que pode ser que aconteça? Que ela queira, de alguma forma, desligar esse professor, demiti-lo, sem causar muito alarde, porque, afinal de contas, eu sou uma empresa. Exatamente. E eu posso ter algum tipo de prejuízo. Só que, na medida em que ele demite esse profissional, a sensação, o recado que ele está dando é o seguinte, você só não pode abusar na minha escola. Exatamente. Mas vai abusar lá na escola do outro. Não, e ainda mais que vai demitir e não vai falar mal desse professor. Sim, sim. Então, tipo assim, não, está tudo bem, não, no momento não podia. Fulano resolveu mudar, ou a grade não está mais conciliando, os horários. E aí, é por isso, é um, dois motivos, que quando alguns casos vêm à tona, que todo mundo, veio à tona hoje, no dia seguinte o número de vítimas já dobra, dois dias depois já triplica, e quando você vai olhar, nossa, mas como é que fulano conseguiu fazer esse rastro de destruição durante dez anos, vinte anos, que nunca ninguém viu. Exatamente. E isso também, além das escolas, é relativamente comum no mundo dos esportes. Quantas vezes a gente ouve que um treinador de uma determinada modalidade esportiva abusava, um exemplo lá, no clube X. Aí depois ele é demitido do X, ele vai para o Y, ele vai para o Z, ele vai para a outra, e para ele, conclusão, o crime compensa. Porque mesmo que um dia ele seja descoberto, ele, eu ouso dizer, que jamais vai responder por todos os crimes que ele praticou. Compensou? Compensou. Exatamente. Por essa maneira que a gente tem, né? De quase que botar um véu ali, né? Tipo assim, mas eu acho que a grande escola não é aquela onde não ocorre o problema. É aquela que se previne para o problema e ele ocorrendo abertamente, essa comunidade escolar sabe o que vai acontecer. Perfeito. Enfrenta o problema. Antigamente tinha, na época que eu escrevia a cartilha anti-bullying do Conselho Nacional de Justiça e depois eu fiz várias palestras. Era muito engraçado. Tinha escolas que você passava e botava assim, aqui não tem bullying. Falei, não dá para entrar nessa escola. Sim. Porque toda escola tem bullying. Tem aluno. Tem aluno. Tem bullying. Sim. Aí, tipo assim, a questão é, aqui tem e aqui a gente cuida, trata, denuncia e faz o que tem que ser feito. É isso que tem que estar no cartaz. Não é que não tem. É aqui a gente toma as atitudes que tem que e tem que ser tomada. E deve. E poder conversar com os pais e os pais também estarem abertos, porque hoje eu percebo muitas vezes quase que um medo das escolas é, ah, o pai coloca o filho aqui para não ter problema. Se eu começo a reportar alguma coisa, o pai não quer que o filho seja criticado. Criticado que eu digo não é criticado na escola, é criticado entre a escola e o próprio responsável. O pai, por exemplo, ele quer que o filho, por exemplo, o filho dele foi vítima de bullying. Ele quer que o autor do bullying seja responsabilizado. Mas se o filho dele é o autor, ele não quer que nada aconteça. Exatamente. Então, com o filho dos outros cinco, o meu não. Exatamente. Então, assim, a gente percebe que não existe esse preparo. Então, assim, as escolas precisam para ontem amadurecerem, porque é um lugar onde as crianças e adolescentes estão passando cada vez mais tempo. A gente tem visto comportamentos cada vez mais... Que reproduzem a sociedade dentro da escola. Sim, sim. E que fogem um pouco. Parece que tem dificuldade, por vezes, até de estabelecerem limite. Um dia desses eu fui, uma vez eu fui numa escola, dar uma palestra, enfim. E aí você começa a ver meninas, às vezes, ou muito maquiadas, ou todo mundo namorando, etc. E você fala assim, não tem problema nenhum você dizer que não pode. Ali é um ambiente para estudar. Ah, às vezes é saudável determinados tipos de contato, ok. Vamos ter? Em que grau? Como, né? Entendeu? Em que grau? Em que áreas? Ah, na hora do recreio, tá? Mas na sala de aula, não. Um exemplo lá, vai ter um momento ali, um espaço de confraternização, de interação. Mas é o tempo inteiro. Eu ouço também dos professores hoje uma grande reclamação com relação ao uso de celular. Sim. É geral. Então, assim, o que fazer? Se essa ordem não vem de casa, muitas vezes essa criança e esse adolescente não respeita aquele ambiente escolar e não vai respeitar um ambiente de trabalho. E assim vai. Sim.